Fundo eleitoral de 5,7 bilhões foi vetado pelo presidente Bolsonaro. Boa noite, Débora, a todos que nos acompanham aqui no RTV Notícias. A informação mais aguardada dos últimos dias chegou. O presidente Bolsonaro afirmou que irá vetar totalmente o fundo eleitoral. O valor de 5,7 bilhões foi aprovado pelos parlamentares quando da votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que faz um planejamento dos gastos públicos para o ano que vem. Na votação, os parlamentares aumentaram o valor do fundo eleitoral, que foi de 1,7 bilhão em 2018 para o valor de 5,7 bilhões agora em 2022. A expectativa da população estava muito elevada, pois apenas o presidente teria o poder de barrar este valor tão alto. Em um cenário de uma pandemia que dura quase dois anos, é inviável um gasto tão elevado com campanhas políticas. Bolsonaro vetou, porém nem todos os problemas estão resolvidos ainda. O veto do presidente da república pode sim ser derrubado através de uma votação do Congresso Nacional. Todo projeto de lei que recebe algum veto do presidente da república passa obrigatoriamente por uma análise do Congresso Nacional. Ou seja, deputados federais e senadores irão votar para decidir se concordam com o presidente Bolsonaro e também não aceitam este aumento absurdo no valor destinado às campanhas, ou então eles podem votar para derrubar o veto de Bolsonaro e garantir que o governo federal seja obrigado a disponibilizar 5,7 bilhões de reais para financiamento das campanhas eleitorais de 2022. Não esqueçam que este valor é arrecadado através de impostos que nós como cidadãos pagamos. Ou seja, eu e você que financiaremos 5,7 bilhões de reais para as campanhas eleitorais. Ficaremos por aqui acompanhando os bastidores de Brasília para saber como os parlamentares irão votar esse tema tão delicado. E as nada convencionais decisões do Supremo Tribunal Federal continuam a todo vapor. Hoje pela manhã a Polícia Federal cumpriu mais 13 mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes. Dentre eles tivemos buscas na casa do ex-deputado federal e artista Sérgio Reis e também no gabinete do deputado federal Ottoni de Paula. O motivo das buscas? Mais uma vez a suposta incitação de atentado à democracia. Além disso, o STF também suspendeu uma conta bancária que estava arrecadando verba para as manifestações do dia 7 de setembro. Já agora, no final do dia, mais uma decisão de Alexandre de Moraes veio a público, onde ele proíbe que pessoas investigadas se aproximem da Praça dos Três Poderes no dia das manifestações. O ministro afirma que as manifestações são criminosas e antidemocráticas e que as pessoas investigadas estariam coagindo a população a atentar contra a nossa democracia. Como eu já disse aqui algumas vezes, vivemos tempos sombrios. Eu sou Karen Moura para o Direto de Brasília. Voltamos aos estúdios.